Olá! Boa tarde! Bem-vindos à 116ª edição do programa do Misa. A sua revista eletrônica semanal, com muita informação, entre a Telemetocultura, a partir de agora até as 13 horas. Preparado, pai! Preparadíssimo! Não se há no programa do Misa. Misa está precisando dessa ajuda aí, é um profissional importante, está desenvolvendo a carreira dele, está levando a palavra também e as imagens do Maranhão para o Brasil todo. Vamos participar desse programa que vale a pena, hein? Todos os sábados, às 13 horas, mas é o dia inteiro e não é só sábado, no fundo é todo dia, você tem que estar com o programa do Misa. Dê uma força para ele, porque ele é muito legal, ele é quase tão bom quanto o filho dele. Micael, Micael e Misa. Programa do Misa, todos os sábados, às 13 horas. Para o seu filho escolher o seu produto, ele precisa encontrá-lo. Mostre-o realmente aonde ele possa servir. Anuncie aqui. Programa do Misa, no plaza-forma de maior atajão ao mercado publicitário da sua região. O que nós mostramos, todo mundo vê. Olha aí, pai do Micael, dá uma força para ele. Você que deseja construir, reformar ou regularizar o seu imóvel? A solução chegou. Hélia Projetos. Trabalhamos com projetos arquitetônicos, elétricos e hidrossanitários. Orçamentos, laudo de avaliações e projetos em 3D. Plantas em geral. Estamos localizados na Rua das Laranjeiras, 1312, Goiabal, Pedreiras Maranhão. Em frente à Ciretran. Telefone 3642-5366 ou 8152-4975. Hélia Projetos. Um jeito novo de projetar. Olá, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que chegou agora, não troca de canal. Fica com a gente que nós temos muitas matérias da hora para vocês. Família bastante tradicional, conhecida aqui da cidade. Herói Cristiane. Nossos pêsame. A família ilutada. E em homenagem a ele, nós vamos colocar a primeira mensagem que ele deixou para vocês. Uma belíssima mensagem. Tocou realmente até muitos jovens ficaram comovidos com essa mensagem. E vamos finalizar sem muita conversa. Segue aí a matéria. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui desafiado pelo meu brother Miguel Guida. A trazer uma palavra de bênção para a vida de vocês. E uma palavra que estou me enxergando no meu coração. E que mexe muito comigo. Está em 2ª Crônicas. Capítulo 7, do 14 ao 17. Que diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. E orar. E me buscar. E se conversar dos seus maus caminhos. Então eu virei do céu. Eu virei do céu. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos. E atentos os meus ouvidos. A oração que fizeram neste lugar. Porque eu escolhi que a gente esquece a casa. Para que nela esteja o meu nome perfeitamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Jovem cheio de vida e um futuro inteiro pela frente. Filho único. Criado no evangelho. Querido por todos. Siqueira Neto como era conhecido. Era um jovem cantador. Que dispensava comentários. Sua partida prematura deixa uma lacuna aberta no peito de amigos e familiares. Que lembra uma canção do poeta Renato Russo. Os bons morrem jovens. A quem parece sim. Quando me lembro de você. Quando eu lhe dizia me apaixono todo dia. É porque a coisa foi errada. Você sorriu e disse. Eu gosto de você também. Só que você foi o mais. Eu continuo assim. Meu trabalho e meus amigos. Eu me lembro de você. Dias assim. Dia de chuva, dia de sol. Dia de chuva, dia de sol. Eu te sinto e não sei de mim. Vai com os anos. Vai com os anos. Vai com os anos. Era tudo. Dia de sol. A descoberta da amizade. A terra próxima vez é tão estranho. Os bons morrem antes. Eu me lembro de você. 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 Eu aprendi a perder. Amém.